Música Eu escolhi a moto pra que? Que carro é esse? Ah é verdade Toda vez eu tenho que lembrar como é que pula, como é que solta o paraquedas Aí não dá Bateu o jeito Toda vez eu tenho que lembrar, não lembro É o letra E, pula E espaço, abre espaço Eita caramba Que isso? Acho que você apertou um pouco antes da hora Ai 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 Oh meu Deus do céu Eu vou pela esquerda, eu sou partido de esquerda Eu fui pela direita porque Deus é mais Ah, desafio Ai meu Deus O carro não perderam o controle Que isso? Nossa, não estou entendendo nada O que está acontecendo? Nossa, eu tive que pular antes de pegar o bagulho Senão eu ia Eu ia te rodar muito arde Que isso? Que absurdo Que absurdo Que absurdo Ela acha que daqui a pouco vem o helicóptero de aqui Nossa, que absurdo É, vai ter avião Já deu pra ver ali Que avião o helicóptero tem Helicóptero, helicóptero Alguma coisa aí na frente vai ter Helicóptero É avião, eu acho Helicóptero Não, não Avião sou ruim Não que eu seja bom É muita coisa, não Não é possível Avião Caraca, eu não lembro como é que pilota isso mais não Ai meu Deus O Dex está aqui Ah não, é o Teco Teco Eu vou te matar cara Eu não sei Eu não brinco não Eu mato Eu não brinco de serviço não Eu não brinco de serviço não cara Ele já até parou Ele já até parou Ai, ai, ai Só porque eu falei que eu queria helicóptero Droga, eu capotei Eu tô aí? O Rafa, o Dex está conseguindo Eu errei Meu Deus, eu capotei de helicóptero Mano, quem capota de helicóptero? Eu capotei de helicóptero Eu passei pela Candy Ela tá de cabeça pra baixo do bagulho Eu também, eu vi ela ali O Dex, você tá conseguindo, Dex? Mais ou menos Que absurdo Bati, eu bati agora Meu Deus, eu sou especial Calma, tá tudo descontrolado O percurso é pouca Eu sou de esquerda Eu vou continuar na esquerda Não, 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 não Não consegui mais Eu esqueci como é que pilota necóptero Você não queria? O que aconteceu? Eu queria, mas não significa que eu lembrei de como se dirige Ah, mano, não Helicóptero não é mancada, velho Ninguém sabia que seria helicóptero, cara Não, foi um complô isso aí, mano A gente nunca tinha feito essa Tem sabia, eu não tenho certeza, mano Você tá no helicóptero ainda? Não Não Ah, tá Você tem que lugar, né? Um, aponta, aponta Tem quarto, né, mano? É duas voltas Atrás do Rafa Fica atrás Tem segundo Pra chegar no pé Eu tô muito isolado de vocês, muito Ah, mano Eu consegui capotar o meu avião Tirou toda a graça Tirou toda a graça da corrida Tem um avião aqui em seguida Ah, não Teco, teco De novo, não Teco, teco Agora eu tô vendo tu ali, ó Você vai me alcançar por causa da ajuda Senão era impossível Eu tô em quinto Ninguém tá me ajudando Só Jesus Cristo na minha vida Caraca, o Becker tá longe, velho Não vai dar, mano Não olha onde ele tá Nossa, eu tô Peguei o avião agora, mano Eu nem cheguei no avião Que avião Pois é Avião que eles pegaram Meia hora atrás Como assim? Como assim o quê? Eles pegaram o avião agora, só É a vida Caraca, velho Essa corrida tem 12 km Alguém falou isso pra vocês? Não Todas as corridas desse modo tem 12 Nossa, capotei Derrapei muito agora Derrapei muito agora Não Aperteu o botão errado Ainda bem Continua Não, mas eu não bati, não Só apertei o botão errado mesmo Cara, a Teco Teco é muito devagar Ah, mas eu tô vendo vocês Eu não acredito nisso Eu também não acredito não Achei que era embaixo da parada Ah, nossa Tem que levar Sai daqui Vai pelo outro lado Para de bater nessa placa Como é que você tá acontecendo? Como é que você tá batendo na placa aí, Dex? Não sei, Candy O que que tá acontecendo aí? Não sei, cara Eu só dei uma bicuda no chão É normal Caraca Peguei vácuo, mano Com o carrinho desse eu vou bater Vai, motinha Vai Ai, caraca Meu, como eu odeio essas corridas Olha lá o cara Minha velocidade que o cara tá me alcançando Olha que doente isso Oh, oh, oh Oh, oh Peguei vácuo, não Eu vou te rodar, você Peguei vácuo Você vai sair da minha vida Você vai sair da minha vida Cara, eu tava apertando errado o tempo todo O shift é pra descer E contra o pra supir Então eu Eu tava batendo de pico Mas se o helicóptero dá até tristeza, mano A vontade de ir é grande Mas é de chorar, meu amigo Falou, Rafa Nossa, eu tô vendo esse cara de avião já Eu também Não peguei a porca dele do bagulho, velho Desgraçado, mano Falou, Rafa, até a próxima Agora você entendeu como eu errei Olha o Rafa suicidando ali, gente Que isso? Até a próxima Eu tô extremamente putaço agora nesse momento 100% putaço Triggered 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 Rafa, não fique bravo Vico, eu só te vendo na rua, velho O que acontece com ele, Rafa? O que acontece com ele? Nem a mãe dele vai reconhecer ele Que isso, tu vai maquiar ele? Que impressionante Bom, eu vou passar tanto batom nele Ah, tá bom Batom Tanto maquiagem Tanto pó e base Nem vai reconhecer Ah, velho, vocês estão vendo o nosso tutorial É bom vocês pararem Ô, Candy Você é quem tem de maquiagem, Candy Oi Ah, velho Quem fez esse helicóptero aqui? Tanto brush Brush? Brush Ah, mano Não, não, não Tá Ai, caraca Capotei o... Não, eu explodi meu helicóptero Simples assim Quase Um helicóptero desce, por favor Por favor Meu amigo, velho Quem tá em segundo? Ah, meu Deus Merda Merda Caraca, eu ainda tô ouvindo o Dexon Então ainda dá tempo Por favor, desce Nossa, mano Nossa, eu não acredito É só frear, velho Aperta o botão de frear, velho Já era, ele desce Motos? O que é isso? É motos? Se você apertar o botão de frear e desce, Dexon É, qual que é o botão de frear? Botão de frear é S Não, é S e aperta 5 Pra ele, tipo... Graças ao bom Jesus, passei alguém Eu vou cair na água antes de pegar Ah, peguei Onde você passou? Tô no helicóptero? Não, eu tava no helicóptero também Isso não é algo pra se orgulhar Eu tô nem vendo o Beco, mano Aviãozinho Eu vou conseguir capotar no helicóptero, Dexon Vou falar nada não Eu vou fazer um curso intensivo de helicóptero, mano Vocês tão lascado, velho Dexon, larga o controle Controle? E olha pra televisão Tu não usa no controle, não? Não Mano, é só 8, 5, 4 e 6, velho Ah, é mesmo É mesmo, é mesmo Então pronto, pô Como é que é dificuldade? Aham, é mesmo, né? Ele nega Pagulha é gol Tu controla um Vamos lá Sei lá o que, velho O que que tu controla assim? Seria pior se tu apertasse 5 e ele fosse pra cima, tá ligado? Na real é isso que acontece Nossa senhora, passei Eu não quero mais falar com você Beleza, eu vou ficar calado Cortou o diálogo Ih 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 É, falar o namoro aqui, mas deixa quieto Caraca, mano Ah, filha da mama, mano Ih Caraca, mas o Bec eu vou morrer muito, mano, na vida Tô marcado ele, então Ele tentou me porrodado também, velho Meu, eu tava quieto, você que veio pra cima Eu tava quieto, reto Então, era disputa de primeira colocação, cara Vale tudo Você não entendeu isso até hoje Você vai ficar sem que vale tudo Não bagulha que deu pra alcançar Que dá, uai Você me alcançou hard Na segunda volta Aí, agora tem que fazer o quê? Tem que virar pra esquerda Nossa senhora, olha o que ele faz Ao invés dele subir um pouquinho o avião Nossa, ele foi freado Aí, eu vou ficar esperando que o Serra não tome a início, beleza? Por que o Dax tá lerdo? É porque ele errou a parada? Eu errei, mano, eu não vou falar mais nada O avião dele tá a dois por hora Eu tenho que dormir, mano, não sei o que eu tô fazendo aqui O avião dele tá até difícil de controlar, velho Tão lento que ele tá Ai, PTQ Ah, tô bem Olha, ele vai bater na placa Nossa senhora Porra Quase Pra mim, ele atravessou a placa, mano, literalmente Aqui, Andy, Dax, dá pra você ficar em quarto? Vai, Dax Vai, Dax Ih, não vai dar, não Não vai dar, não Que? 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 Entendi nada Não bateu, velho Entendi nada Ele tava correndo pra trás, Candy Eu tava parado É, mas foi um milissegundo Você não tem ideia Apareceu o terceiro Ele deu ré E eu virei Fiquei quase Ré, Bex Tá encostando Perdi cem ré Tá encostando Desgraçado Ganhei as três Espere! Eu virei Fiquei quase E aí Llevo